Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Panorama Econômico. Meu nome é Bernardo Pequeiro, do Instituto Propag, e eu estou aqui com o nosso grande parceiro, Carlos Ragazza. Tudo bem, Ragazza? Como vai? Salve, salve, Bernardo. Maravilha. O tema de hoje é um tema super especial e tem uma linha de coerência com tudo que a gente vem discutindo até aqui, que é a digitalização dos meios de pagamento. Hoje a gente vai falar sobre os avanços das carteiras digitais. Então, para que tenha um pouco menos de intimidade no assunto, as carteiras digitais são aplicativos no qual os usuários cadastram seus cartões de débito, e ou crédito, e onde normalmente detêm algum saldo ali depositado. E através dele que eles realizam transações, aquisição de bens, de serviços ou produtos. E tem, apesar de parecer um mecanismo simples, tem uma série de benefícios associados, mas também uma série de oportunidades a serem desbravadas por quem empreende, e adaptações para quem utiliza no usuário, dada que a gente está saindo do universo de transações de físico para ir para o universo de mundo online. A expectativa, segundo a pesquisa da Bencom, que foi publicada recentemente, é de que 28% do mercado de pagamento em até 2022 seja com transações através de carteiras digitais. Isso já se torna realidade em alguns outros países que a gente vai discutir aqui, mas no Brasil é um progresso que a gente está vendo acontecer, ainda incipiente, mas com uma perspectiva super positiva de se instalar, inclusive em função de toda a digitalização de outros serviços através de usos de aplicativos, não necessariamente financeiros, mas que tem o sistema financeiro como meio, no caso de corrida e de delivery, coisas dessa natureza. Então, Ragaz, vamos conversar hoje com o nosso papo. E aí eu queria pegar a tua percepção de como é que as carteiras digitais inovaram no mercado de pagamento, como é que você vê esse processo, essa ruptura do universo físico para o universo online? Olha, Bernardo, eu vejo isso por diversos ângulos. Basicamente, pagamento tem uma lógica que quanto menos você sente que você está pagando e quanto maior a sua comodidade no processo, mais fácil a conexão do cliente com o sistema de pagamento. Então, você tem uma lógica que vem, que não precisa de conta bancária, tem uma praticidade que ela está muito associada ao smartphone. E viabiliza, justamente também por conta desse meio smartphone, um formato que é contactless e que viabiliza pagamentos via QR Code. Tem lá os seus aspectos de segurança, os seus desafios, mas também até um modelo superior ao que a gente está vendo hoje no mercado de uma forma geral. Então, com um grau de aceitação bem grande. Isso tem tudo para se transformar em algo realmente relevante. Então, sobretudo para cenários onde a gente vê esse onboarding digital de uma forma bem mais ampla, como isso está acontecendo não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Então, dá para quebrar em pontos. Primeiro, é um pagamento sem atrito. Quando você paga online, ou quando você faz um pagamento por meio de uma wallet, você não toca em nada. O processo de pagamento é quase invisível, ele é super simples, ele é super rápido. Isso é algo que facilita a conexão do consumidor com esse determinado tipo de pagamento. Essa lógica de segurança, quase todas essas wallets digitais, ela tem um sistema de tokenização. Então, ela vai exigindo procedimentos de segurança. Óbvio que você pode associar isso a tecnologias biométricas, impressões digitais, retina. Mas, de uma maneira geral, ela é uma solução superior em termos de segurança. E você está olhando para um cenário que já está indo para um caminho de ampla aceitação. Não só para um cenário nacional, mas para um cenário global. O exemplo que o pessoal gosta de dar é o Google Pay, que hoje já é aceito em mais de 70 países. Então, o cenário é que o smartphone está se transformando na nova carteira e os consumidores têm preferido colocar o dinheiro nessa nova carteira digital para poder fazer os pagamentos. Muito legal. Quando a gente fala sobre a perspectiva de inovação, toda vez que a gente digitaliza, a gente traz para dentro do barco, do cesto, uma série de dados que permitem entender muito melhor a relação de consumo e, por consequência, gerar uma série de inovações associadas a esses dados que passaram a estar disponíveis. Então, acho que é um caminho sem volta, uma vez que se digitaliza essas transações. E aí, na tua perspectiva, qual que é a relevância atual das carteiras digitais aqui no Brasil? O Brasil está tendo um crescimento bem interessante. E ele tem uma oferta de carteiras digitais das mais extensas, porque aqui é o único país na região que você vê Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay, todos esses modelos de carteira estão presentes. A gente empata com a Argentina, mas já é mais alto do que o México. Então, você vê percentuais de crescimento, inclusive, mais altos no Brasil do que no resto do mundo. Isso tem muito a ver com o perfil que o brasileiro tem. O brasileiro é um curioso no ponto de vista digital. Então, a gente olha, nesse primeiro trimestre de 2019, o uso de carteira digital aumentou 65%. Enquanto, globalmente, o percentual tem sido mais baixo, na ordem dos 40%. E isso já vê, no final das contas, tem vários movimentos que são possíveis. Diversos clientes já adotaram carteiras digitais. Então, você vê isso no Magazine Luiza, você vê no Dafit, Peixe Urbano, iFood, várias possibilidades que você tem. Então, a lógica disso é uma ideia de que pesquisas já estão indicando que uma parte irrelevante dos brasileiros acha que é um bom backup. Caso você esqueça sua carteira ou bolsa em casa ou esqueça seu cartão, é uma parcela grande da população já vê isso como uma possibilidade. O que você tem é um corte etário, que é um percentual muito grande das pessoas mais jovens que já estão associadas a esse modelo de pagamento. Então, acho que é o início. Você vai ver esse cenário crescendo, porque à medida que o jovem, que é o mais rapidamente adequado para novas tecnologias, vai espraiando isso para outras camadas etárias da população. Mas aqui, o ponto, no final das contas, é que as pessoas são curiosas desse ambiente online. Então, o Brasil é um bom cenário de crescimento da utilização dessas carteiras digitais. É interessante você trazer esse comentário. Em um podcast anterior, nos episódios anteriormente, a gente comentou muito o desafio de bancarização. A gente acabou focando na parte que não tem acesso necessariamente à conectividade, que não tem acesso a uma infraestrutura de telecomunicação ou a um aparelho adequado para poder realizar ou sustentar esse tipo de trocas. Aqui, a gente está falando um pouco do universo, de quem já está conectado, de quem já tem acesso a esses aparelhos, de quem já usa a internet de uma forma bastante frequente para outros meios que não necessariamente de transição. e o avanço dessas carteiras digitais nesse público, que é o público, em tese, que já tem tudo o que precisa para poder aderir a esse novo tipo de serviço. Então, a gente está falando mais de uma conversão, de uma convergência de hábitos, de quem já é digitalizado, de quem já está digital, para passar a usar isso como mecanismo, o que eu vejo como super positivo aqui no Brasil, inclusive em função do aumento da utilização de vários aplicativos que aqui sempre tem uma relevância muito grande quando você pega empresas multinacionais, eu vejo aqui no Brasil, o Brasil sempre tem um mercado muito relevante em função da demanda aqui por usuários. E aí, eu vou pegar um pouco esse gancho para poder te perguntar, qual é a tua perspectiva do avanço das carteiras digitais e o efeito no mercado brasileiro? O primeiro deles, você estava falando um pouco sobre bancarização, é importante explicar ao pessoal de casa como é que isso se dá. Você pode simplesmente colocar dinheiro sem ter uma conta bancária, via o pagamento de um boleto, por exemplo. Então, ele tem uma perspectiva de poder incluir aí os 45 milhões, esse número que a gente vem repetindo ao longo dos últimos podcasts, ele é um caminho para poder viabilizar isso. E aqui no Brasil, ele tem uma particularidade interessante, porque o brasileiro também é um heavy user, de aplicativos, sobretudo mobilidade urbana, aplicativos de entrega, e isso também vai cair para o lado dos bancos. Tem uma série de situações interessantes que demonstram como é que isso vai começar no Brasil. Então, tem pesquisas da Google dizendo que nas buscas mensais envolvendo o setor financeiro, já um percentual relevante já começa a trabalhar com carteiras digitais, tem um crescimento relevante, algo em torno de 30%, 35% num ano, de gente buscando informações sobre carteiras digitais. e isso vai ao encontro um pouco do que você vê do tipo de experiência que esse modelo te oferece, porque tem alguns benefícios que são oferecidos por esses aplicativos. Então, alguns dão cashback, outros incentivam a entrada do consumidor no mercado de e-commerce. Tem uma lógica de criação de ambiente, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que empurra o brasileiro, que empurra o consumidor para dentro desse ambiente que utiliza as carteiras digitais. Então, tem bastante gente interessada nas funcionalidades que a gente estava discutindo aqui há um pouco de tempo. A ideia de você começar a se conectar com o pagamento por aproximação. Então, todas essas funcionalidades, todas essas possibilidades, empurram sim. E a gente vê, especificamente no mercado de mobilidade urbana, você vê empresas e aplicativos de transporte individual de passageiros trabalhando com método de pagamento pré-pago a partir de wallets. Então, as principais empresas que trabalham nesse mercado já estão viabilizando isso, porque elas querem receber o novo cash. Isso é muito interessante de falar, porque na medida que isso se incorpora na plataforma com diversos outros serviços, invariavelmente traz todo esse fluxo de informação que a gente tem discutido que é importante, para você poder quebrar a barreira cultural do acesso, do pagamento, da desconfiança, essa transação, com a transação de muita credibilidade, que é a transação financeira, para o mundo online. Então, de alguma forma, você já pacota ali em algum hábito, em algum rito que esse usuário tenha com outro sistema, e você incorpora o serviço de pagamento. Uma vez estabelecida, naturalmente, ele levaria isso para outros ramos da vida que não seja aquela funcionalidade específica do aplicativo em que ele começou a adotar. Isso, naturalmente, ganha uma força muito grande e super relevante nesse processo de digitalização do sistema de pagamentos aqui no Brasil. E aí a gente percebe que essa cruzada para poder promover as carteiras digitais por todos os benefícios que a gente vem falando, ele não é à toa, ele conecta naturalmente com a agenda do próprio Banco Central. Eu queria entender a tua perspectiva de como é que esse assunto de carteiras digitais se relaciona com a agenda do BC, que já foi BC, BC+, agora BC, Hashtag. Como é que você vê essa comunhão de interesses aí entre o regulador e quem oferece serviço financeiro? Primeiro, acho que tem a resposta mais óbvia, que é a inclusão das carteiras digitais como parte desse ecossistema de transição do dinheiro para o ambiente digital. Então, a gente vem falando bastante sobre o Pix. Aliás, hoje foi o dia, o D0 do Pix. Assunto da próxima pauta? Assunto da próxima pauta. Então, quando você olha essa ideia de, bom, as carteiras digitais têm uma série de benefícios para poder jogar esse caminho digital, para complementar esse caminho digital, jogando esse dinheiro para o ambiente online, onde você vai começar a utilizar serviços de pagamento, eventualmente mais sofisticados de crédito, de investimento e por aí vai. Então, ela é como se fosse uma etapa que se comunga bem dentro desse ambiente novo que está sendo montado. Mas o mais interessante não é o ambiente financeiro. É talvez ver como é que as carteiras digitais também podem ser utilizadas por players que não são agentes financeiros. Sobretudo como forma de estar conectado com um ambiente maior, numa prestação de serviço que seja mais diversificada, que não seja só de serviços financeiros, e que tenha um lado positivo para a oferta de reduzir necessidade de capital de giro. dado que você vai estar recebendo imediatamente recursos financeiros. Então, tudo meio que vai se conectando. O ambiente online, a utilização dos serviços de pagamento, não só por entes que são primordialmente financeiros, e como isso traz benefícios para os prestadores de serviços de uma maneira mais ampla. Que é a ideia de você ir eliminando etapas de duração para você receber esse dinheiro e efetivamente poder tocar seu negócio. Então, é bem interessante esse movimento. Ele se encaixa na agenda do BC Hashtag, ele está dentro desse ecossistema, mas ele acha que vai além, na medida que você vai poder ver players, além do setor financeiro, também podendo fazer uso disso. Acho que é interessante pegar um pedaço do documentário. O boom das carteiras digitais, por menos o avanço dela nos últimos tempos, ele antecede naturalmente o PIX, que é, como você falou, hoje foi o dia zero. Então, tem a sensação que as carteiras digitais, de alguma forma, o lançamento delas foi um grande ensaio. A construção, inclusive, do que hoje a gente está falando de PIX, que é o processo de digitalização, o uso, a autenticação, e todos os elementos da carteira digital, traz de alguma forma, são subsídios para poder lançar o PIX de uma forma mais consistente e mais firme, para adotar isso como política, de fato, de transação. Então, acho que é esse gancho, acho superinteressante, e eu acho superinteressante também reforçar o quão aliado está, a agenda do Banco Central, com tendências robais, que é o que a gente vem discutindo aqui, demanda dos próprios consumidores, a gente já falou da carta digital como potencial, ferramenta de bancarização, pela facilidade que ele traz, e quando a gente fala do potencial de bancarização, a gente está falando de um universo de quase 900 bilhões de reais por ano, que são realizados via troca de papel moeda, transação feita via papel moeda, não digital, então tem um universo enorme para endereçar, e que toda essa facilidade da carteira digital de redução de fricção e de usabilidade pode acomodar e acolher de uma forma super eficiente. E aí, como a gente comentou, esse não é um caso isolado, naturalmente, que é o caso brasileiro, tem alguns outros países que estão bem mais desenvolvidos, e bem mais avançados em relação a essa experiência de digitalização do pagamento, do que aqui, do que o Brasil. E aí, eu queria pegar com você perspectivas de outros países, vamos abrir o leque aqui, vamos dar um zoom out na nossa conversa e olhar um pouco sobre o mundo. Como é que você vê esse movimento acontecendo em outros países, e como é que o Brasil se encaixa nessas narrativas pelo que você está estudando? O que é engraçado é que os fatores culturais são muito relevantes nesse aspecto, e movimentos podem ter resultados diferentes em países diferentes. Quando você olha, por exemplo, a inserção das carteiras digitais no mundo europeu e nos Estados Unidos, nossa, é muito baixo. Os números parecem bem relevantes. Quando você olha para os Estados Unidos, no final das contas, 250 bilhões em pagamentos em 2019 envolveram pagamentos envolvendo carteiras digitais. Mas isso perto do total de pagamentos, cartão de crédito, cartão de débito, cheque, é nada. O que é 0,25% total de pagamentos processados nos Estados Unidos. A mesma coisa acontece na Europa, porque não foi algo que efetivamente pegou. A gente precisa ver esse movimento pós-pandemia. Mas o que você olha, no final das contas, é que você tem alguns lugares bem episódicos na Europa onde isso é uma experiência. Suécia, talvez seja... Suécia tem uma carteira móvel que chama-se Swiss, que tem um percentual de pagamentos que é relevante, 6%, mas cartão ainda é o primordial e o mais importante. Então, quando você olha em 2019, só 9% dos consumidores americanos adotaram Apple Pay. E quando você olha para a China, 81% dos chineses usaram Alipay. Então, você tem uma enorme diferença entre os dois universos. O universo ocidental, que a gente sempre olha como modelo de benchmark, nos Estados Unidos e Europa, que não usa carteiras digitais, ou usa de forma muito tímida a carteira digitais, a ver o que acontece pós-pandemia, porque sempre tem uma mudança agora acontecendo muito violenta. e você tem uma utilização praticamente absoluta desse modelo na China. E aí, o que é interessante é tentar entender e explicar por que você tem essa diferença tão grande entre a China e você ver o mundo ocidental, que a gente olha sempre como benchmark. A explicação que a gente acha é um pouco de uma ideia de você criar valor para todas as partes, e não para um consumidor. E você conseguir monetizar o ecossistema, e não só o sistema de pagamentos. Então, há um tempo atrás, já tem alguns panoramas. A gente estava tentando explicar um pouco como é que foi essa entrada das empresas chinesas no mercado de pagamentos. E a lógica estava muito associada a você conseguir construir a confiança necessária para você desenvolver o mercado de e-commerce. Então, ele monetizava no bulk, no geral, e não especificamente no mercado de pagamentos. Então, a experiência, sim, era muito maior. O ambiente que estava sendo moldado era muito mais diversificado e, portanto, a monetização não estava só focada em pagamentos. E isso é que viabilizou o modelo tão pervasive dos chineses utilizando as carteiras digitais. Você não vê esse mesmo movimento acontecendo nas empresas americanas, embora você já comece a ver esse bundling, as empresas oferecendo conteúdo, e-commerce e também em pagamentos começando a acontecer. Mas isso foi meio que um D zero na China. Você vê tanto o WeChat como o Alipay também funcionando nessa dinâmica de você ter praticamente um ecossistema inteiro e a parte de pagamentos é parte desse ecossistema. Ela não é uma vertical separada. Então, isso é o que explica um pouco, pelo menos do que eu li. Podem ter outros fatores, mas pelo menos do que eu li, isso é o que explica um todo essa diferença de absorção e inclusão cultural. E você vai ver. Bom, em Brasil, essa é a grande dúvida da história. Em que lado que a gente entra? Bom, bastante gente está achando que a gente está mais do lado da China do que do lado dos Estados Unidos e da Europa. Lembrando, mais uma vez, que esse movimento de convergência, enfim, não é trivial. Então, quando você olha, por que disso? Que grande parte desses pagamentos estão indo para o lado digital? O brasileiro é um heavy user, como eu falei antes. De Uber, Netflix, Airbnb, Magazine Luiza, Netshoes. Tem mais de 50 milhões de brasileiros consumidores que já utilizam pagamentos dentro desses formatos de modelo online. Então, é muita gente, é muito relevante. Então, existe sim uma tendência do Brasil poder expressar o caminho chinês. Mas é importante que a gente tenha em mente que não é fácil você construir uma plataforma que seja um ambiente mais amplo, tanto como você vê nos aplicativos chineses. Acho que quando a gente fala desse universo de mais longo prazo, a gente volta um pouco para os desafios que a gente comentou nos panoramas anteriores, que incluíam a parte que não está dentro ainda desse sistema financeiro, que não tem necessariamente acesso à conectividade necessária e ao aparelho necessário para poder realizar esse tipo de transação. De fato, a gente tem um universo ainda grande para poder percorrer dentro do público que já é usuário. Isso já é bastante relevante, como você trouxe aí nas informações, e que a gente tem um potencial enorme de fazer isso com uma velocidade rápida, ainda mais com todo o estímulo da agenda do Banco Central, que converge, o que faz com que todas as empresas converjam todas as suas ações, iniciativas e investimentos para esse caminho de digitalização do serviço. A gente tem uma série de incentivos para poder fazer isso, assumindo que isso tem uma demanda do outro lado também do consumidor. Então, acho que quando a gente olha no longo prazo, a gente entra no grupo de desafios que é da inclusão, que não é trivial, a gente tem que considerar outras variantes de conectividade, de infraestrutura, de telecom, e do tamanho continental que o Brasil tem, naturalmente, para a gente comparar, por exemplo, na Europa, acho que é outra realidade. Mas ainda para avançar naqueles já conectados, acho que a gente está bem endereçado, acredito que seja um caminho relativamente rápido, catalisado ainda pelo evento da pandemia, que tem forçado isso um pouco mais do que as previsões tinham contado. Bem mais. É difícil saber exatamente qual é o impacto disso. A gente ainda está no meio da pandemia, então dá para saber exatamente o que vai acontecer pós, mas os hábitos já estão se modificando. E essa transição para o ambiente online já foi. O que é um ponto bem interessante é o seguinte, a experiência já aconteceu. tem muita gente que tem barreiras culturais a fazer o movimento para ter a experiência. Por conta da pandemia, elas foram empurradas há tanto. Então, agora, essa primeira barreira cultural já foi. As pessoas já experimentaram o contact class, elas já experimentaram o QR Code, mais gente experimentou as compras em e-commerce. Não sei se isso é um processo que efetivamente está em volta. Bom, muitíssimo bem comentado. Temos aqui a nossa pauta, finalizamos mais um panorama aqui, mais um bate-papo. A sugestão para quem estiver acompanhando a gente que escute os anteriores, que tem um encadeamento lógico interessante para poder acompanhar nesse desafio de digitalização. Agradecer a quem está escutando a gente no Spotify, quem está assistindo a gente pelo YouTube, Spotify ou qualquer outra plataforma que eu expede podcast, que seja de sua preferência. é reforçar que o Propag segue sempre tentativo nas redes sociais, no próprio YouTube, no LinkedIn e no Instagram, compartilhando conteúdo, análises, impressões, comentários e trocando muito com o público que tem acompanhado a gente, que tem sido uma jornada super rica de troca de construção conjunta. Na quarta-feira, lembrando, para quem acompanha a gente, vamos ter o último painel do nosso evento anual com a Fernanda Neck, diretora do Banco Central, falar um pouco da política global e, inclusive, da agenda de sustentabilidade do Banco Central. Então, a gente espera todos vocês no canal da Exame, que é a nossa parceira de mídia para esse evento, meio-dia, na quarta-feira. Estamos à disposição lá e a espera para poder trocar com vocês por lá também. Maravilha, Ragazzo. Mais uma vez, obrigado. Valeu pelo papo, valeu pela troca. Semana que vem estamos juntos de novo. Valeu, Bernardo. Estamos juntos. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.